A audiência foi comandada pela vice-presidente da Comissão de Educação, Esporte e Lazer, a deputada Leny Rodrigues. Foi ótima a nossa audiência pública, ainda estamos no ritmo do 20 de novembro, dia da consciência negra, e foi muito importante nós ouvirmos as demandas dos capoeiristas de Roraima, um grupo muito organizado, e nós já estamos com uma reivindicação deles, em tramitação, o projeto de lei número 041 e 042, projeto de decreto legislativo, como uma forma de valorizarmos a capoeira em Roraima. Dentre os principais pedidos e anseios dos grupos de capoeira, está a valorização da expressão cultural e reconhecimento dos profissionais. Nós não somos valorizados aqui no estado de Roraima, 99% dos profissionais hoje que ministram a aula de capoeira em Roraima ministram de forma gratuita, não recebem nada por isso. Isso é muito injusto, quando a gente fala na cultura afro-brasileira, sei lá quanto tempo a gente ainda vai continuar sendo discriminado, não sendo tanto valorizado pelo poder público, de forma geral, com políticas públicas efetivas. Segundo essa professora de capoeira, as mulheres enfrentam fortes barreiras para serem reconhecidas como profissionais e acredita que a audiência foi uma possibilidade de ser ouvida. Antigamente a capoeira é mais masculina, né? E a gente tem que se impor muito, muitas das vezes a gente tem que se impor, lutar pelo nosso espaço, como tem aquele ditado, o que cala consente a morte. Então a gente não deve se calar, a gente tem que se impor em muitas coisas dentro da capoeira. A manifestação cultural existe em mais de 150 países. A capoeira é patrimônio imaterial brasileiro e já é desenvolvida em Roraima há mais de 30 anos. E o reconhecimento não só das suas características enquanto cultura, mas enquanto parte do processo de formação. Isso envolve educação, saúde, várias outras políticas, economia, isso envolve vários aspectos da formação do cidadão e a capoeira está reivindicando isso através da sua inserção em projetos sociais, em disciplinas escolares, trabalhar o conteúdo nas disciplinas que já existem nos currículos nacionais. As reivindicações, segundo a deputada Lenin Rodrigues, serão analisadas por toda a Comissão de Educação, Esporte e Lazer para que os deputados pensem em políticas públicas em favor do patrimônio cultural.